Fala pessoal, Igor aqui do FaixaMob e provavelmente nessa semana deve começar a pré-venda aqui no Brasil dos telefones dobráveis da Samsung, o Galaxy Z Fold 3 e o Galaxy Z Flip 3 e o novo smartwatch Galaxy Watch 4. Vocês estão animados com essas novidades? Eu pelo menos estou muito ansioso, quero mexer nesses telefones dobráveis ao vivo e decidir se realmente eu vou fazer a compra e conhecer o Galaxy Watch 4 que tem um novo sistema operacional e esse vídeo de hoje é para falar um pouquinho das expectativas que eu pelo menos tenho com relação a todas essas novidades. Bom, falando um pouquinho primeiro dos telefones dobráveis, o Galaxy Z Fold 3 é de fato o centro das atenções, o telefone dobrável da Samsung que é uma mistura de smartphone e tablet e agora trouxe a grande novidade que é a compatibilidade com a S Pen. Eu estou muito curioso porque eu uso o Galaxy Note desde o Galaxy Note 8, então tive o 8, o 9, o 10 e agora estou com o Galaxy Note 20 Ultra, então eu sou um heavy user aí de Galaxy Note e da S Pen e eu quero experimentar o Galaxy Z Fold 3 e decidir se eu vou fazer a compra ou não, até porque esse ano, como vocês já devem saber, não teremos um novo Galaxy Note. Pode ser que tenha um Galaxy Note novo no ano que vem, mas a estrela da Samsung para as vendas aqui de fim de ano, pelo menos no segmento premium, são os telefones dobráveis, tanto o Galaxy Z Fold 3 quanto o Galaxy Z Flip 3. Bom, o Z Fold, sem dúvida, a linha Fold é a linha top de linha, os telefones mais caros aí da Samsung no momento e eu realmente estou muito ansioso para brincar um pouquinho com eles. Já mexi no Galaxy Z Fold 2, mas não tive aquela vontade de comprar, acho que a S Pen faz muita falta e agora com o Galaxy Z Fold 3 pode ser sim que eu tome finalmente essa decisão de comprar o novo smartphone dobrável da Samsung. O preço deve vir lá nas alturas, o Galaxy Z Fold 2, quando foi lançado custava 2 mil dólares, aqui no Brasil isso virou 14 mil reais, o Galaxy Z Fold 3 estava indo um pouquinho menos caro lá fora por 1.800 dólares, aqui a gente não sabe se vai ter alguma mudança de preço ainda ou não, eles vão divulgar isso provavelmente nessa semana também, enquanto isso a gente fica na expectativa. E eu realmente estou muito ansioso para mexer no Galaxy Z Fold 3 porque me parece que ele traz uma série de possibilidades de coisas que não são possíveis fazer em nenhum outro smartphone, ou até são, mas com uma certa dificuldade. Então eu acho que eu vou ganhar muita produtividade com ele, mas é claro que é um telefone grande e um tablet pequeno, então tem que ver como é que isso vai se encaixar no dia a dia, embora eu ainda não tomei a decisão se realmente eu vou comprar, estou propenso sim, confesso, mas ainda não me decidi totalmente. E eu espero muito que a Samsung Brasil traga as três cores para cá, é preto, verde e prata. Eu gostei muito do prata, pelo menos nas imagens iniciais, ao vivo é que a gente toma a decisão mesmo. O Galaxy Z Fold 3 não me parece ser um telefone para todo mundo e eu não estou falando só por causa do preço não, mas por causa da usabilidade também. Ele é grande, ele é mais pesado, o modo tablet talvez não seja algo que todas as pessoas precisem no seu dia a dia, embora acho que todo mundo gosta de tela grande, mas enfim, tem que mexer ao vivo para ver. Já o Galaxy Z Flip 3, esse sim é um telefone mais mainstream, que deve agradar todo mundo, ou pelo menos a grande maioria das pessoas. Lógico que deixando o preço de lado, também deve ser um smartphone bem caro, só a gente lembrar que a versão anterior é vendida pela Samsung aqui no Brasil por 8 mil reais, ou era vendido por 8 mil até pouco tempo, então imagino que a nova versão deve ficar nessa faixa de preço também. Mas ele é um telefone que agrada muita gente, principalmente as mulheres, porque você dobra e consegue, ele fica muito pequeno, você consegue colocar ele em qualquer bolso de calça, na bolsa, enfim, a mulherada gosta bastante, mas não é só a mulherada não, os homens também, pelo que eu tenho visto, gostaram bastante dessa nova versão do Galaxy Z Flip e vamos ser muito sinceros que ele é um celular bem bonitinho, ele fechado, você poder usar aquela tela externa para tirar fotos, para gravar vlogs, enfim, é um telefone que para criadores de conteúdo me parece muito bacana. E também é algo muito legal, isso tanto do Z Flip quanto do Z Fold, o fato justamente de você conseguir colocar esses telefones em pé na mesa, enfim, numa mesa, num apoio, como se você tivesse um tripé. Então para quem produz conteúdo, é uma mão na roda, facilita bastante e isso certamente permite, auxilia aí o pessoal a criar vídeos e outras coisas mais como nenhum outro smartphone faz hoje. E falando agora do Galaxy Watch 4, eu também estou muito curioso para mexer nesse smartwatch ao vivo, porque ele traz uma grande novidade que é o sistema operacional. Nas versões anteriores, como do Galaxy Watch 3 que eu tenho aqui e de todos os outros smartwatches da Samsung, ela usava o sistema operacional Tizen. Agora a Samsung deixou o Tizen de lado e migrou para um sistema novo que é o Wear OS do Google junto com o Tizen. Então Samsung e Google se juntaram e criaram um novo sistema operacional que é o Wear OS Powered by Samsung. E nesse sistema novo, o que a gente ganha com isso? O melhor do Tizen com o melhor do Wear OS. Na prática, a gente vai ter tudo que a gente tinha até então nos smartwatches da Samsung continua valendo, com a mesma usabilidade, com o mesmo sistema de navegação, mas a gente ganha agora os aplicativos da Play Store que tem suporte para o Wear OS. Então o maior exemplo aqui é o Google Maps, por exemplo. Então agora vai ser possível ter o Google Maps no relógio para ser usado via 4G, sem depender do celular, onde quer que você esteja. Isso também não preciso falar que é uma mão na roda para muita gente, mas não só isso, há uma integração muito maior do sistema operacional do relógio com o sistema operacional do celular. Eu sou um pouco suspeito para falar de smartwatch porque eu gosto muito, tenho, já perdi a conta, esse deve ser o terceiro ou quarto smartwatch da Samsung que eu tenho e sem dúvida eu vou adquirir sim o Watch 4, esse eu já tomei a decisão. Só espero, Samsung, que você traga a versão prata para o Brasil ou cinza, porque eu já vi alguns rumores online que a Samsung só vai trazer a versão preta e se for isso não, aí talvez eu não compre aqui, compre no exterior, mas eu quero muito também ver ao vivo mexer. Esse é um que eu vou ter, se eu vou comprar aqui, eu vou comprar fora, eu não sei. O Z Fold eu estou pensando ainda, mas o relógio eu já decidi sim, eu devo migrar para o Watch 4 assim que eu encontrar ele disponível na cor que eu desejar. O Watch 4 também vai ser o primeiro smartwatch da Samsung que tem aquela medição de composição corporal que mostra quanto de gordura você tem no corpo, quanto de água, enfim. Eu faço um acompanhamento com o nutricionista, então eu estou muito curioso para comparar o meu resultado que eu tenho na medição ali com a nutricionista, com a medição do relógio e ver o quão preciso ele é. E esse é um detalhe sem dúvida que vai agradar aí a galera fitness, quem treina, quem faz acompanhamento, monitoração de perto aí do seu desempenho e do corpo humano, vai gostar muito de ter essa funcionalidade. Mas é isso gente, esse foi um videozinho curto só para falar das expectativas, eu quero saber de vocês. Você pretende comprar um desses dispositivos? Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 ou Galaxy Watch 4? Deixa aí nos comentários se você vai comprar na pré-venda, se está pensando em comprar, qual deles você quer, enfim. Eu quero ouvir muito de vocês e também me fale o que vocês estão achando de não termos um Galaxy Note esse ano. Vocês ficaram tristes com isso? Acham que o Z Fold substitui o Note já nesse momento? Quero ouvir um pouquinho de vocês. Beleza? Obrigado por ter assistido, se inscreva no canal, deixa o seu like se você gostou e a gente se encontra por aqui no próximo vídeo. Obrigado pessoal! Obrigado pessoal!